A matéria-prima da vida é mais que um sonho, é a educação. Sonhar um dia é simples, muito simples. Mas quando você consegue seu primeiro diploma, volta para casa para mostrar para sua família que tinha conquistado e realizado seu sonho. Você pode ter conseguido esta vitória, mas não conquistou sozinho. Respeite quem lhe deu as ferramentas de uma forma simples, porque eles conhecem o segredo do saber e podem transformar vidas. Dia 15 de outubro, dia do professor. Parabéns pelo importante papel de educar e formar cidadãos.